É DJ, é DJ Lima, geral tá falando que o novo pique tá quebrada SDJC, cachorro, então vem desse jeito Fácil, fácil, entrena sua mente, foi iludida meio que de repente Toma cuidado menina bandida, você tá muito inconsequente Meteu o louco, fingiu que não olhou, mas com as amiga depois comentou Infração de alguns minutos, mandou mensagem chamando de amor No outro dia já estava iludida, chamando de morbozinho movida Quando me vê passando na rua, abre um sorriso que o olho até brilha Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Cheguei do nariz, já tá me querendo, entrei no seu pensamento Invadir seu coração e baguncei seu sentimento É assim que o bom dia é, com as mais belas mulher Nós fala que ama, mas sempre nós engana Vai mete o pé, no outro dia disfarça e me olha Ela se joga, mas nem dou bola, toda sorridente Pergunta outra amiga, quem é o novinho do novo Corolla Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Fácil, fácil, entrei na sua mente Foi iludida, meio que de repente Toma cuidado, menina bandida Você tá muito inconsequente Meteu o louco, fingiu que não olhou Mas com as amiga, depois comentou Infração de alguns minutos Mandou mensagem, chamando de amor No outro dia, já estava iludida Chamando de morbozinho, morrida Quando me vê, passando na rua Abre um sorriso, que o olho até brilha Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Cheguei do nariz, já tá me querendo Entrei no seu pensamento Invadir seu coração e baguncei seu sentimento É assim que o bonde é Com as mais belas mulher, nós fala que ama Mas sempre nós engana, haha Vai, mete o pé, no outro dia, a gente faz assim e olha Ela se joga, mas nem dou bola Toda sorridente, pergunta outra amiga Quem é o novinho do novo Corolla Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Com as palavras, nós joga bem, ela abre espaço, nós valem Nesse crime da conquista, eu sou o vilão e você é refém Eu sou o vilão e você é refém Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau Tchau Tchau